Eu pensava que ela nunca iria me deixar Hoje eu sei que cada coisa tem seu tempo, seu lugar Ela era meu sossego, meu cantinho, meu violão Hoje aqui já não tem mais lugar pra bosta nova, não Ela era meu sossego, meu cantinho, meu violão Hoje aqui já não tem mais lugar pra bosta nova Justo agora que eu tinha tanto pra falar Ela pega, fez as malas, vai morar no outro lugar Ela era minha vida, meu futuro, uma ilusão Hoje a realidade ultrapassou de longe a ficção Ela era minha vida, meu futuro, uma ilusão Hoje a realidade ultrapassou de longe a ficção E pelas ruas, pelas praias eu a procurei É impossível ser feliz sozinho de soltar crescer Ela era entre todas, sempre a grande sensação Mas depois ficou famosa, foi-se embora de avião Ela era entre todas, sempre a grande sensação Mas depois ficou famosa, foi-se embora Eu pensava que ela nunca iria me deixar Hoje eu sei que cada coisa tem seu tempo, seu lugar Ela era meu sossego, meu cantinho, meu violão Hoje aqui já não tem mais lugar pra bosta nova, não Ela era meu sossego, meu cantinho, meu violão Hoje aqui já não tem mais lugar pra bosta nova E o da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se renova, mas pra mim tá tudo igual E o da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se transforma, mas é tudo natural E o da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se renova, mas pra mim tá tudo igual E o da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se transforma, mas é tudo natural Rio da bolsa nova, e o do carnaval Rio da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se renova, mas pra mim tá tudo igual Rio da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se transforma, mas é tudo natural Rio da bolsa nova, e o do carnaval Tudo se transforma, mas é tudo natural E o da bolsa nova, e o do carnaval Tudo natural